Uma pergunta que muita gente me faz, pô, eu gosto muito dos teus comentários, acho que você entende pra caramba, você seria treinador? Hoje, ser treinador seria receber muito mais do que eu ganho na TV. Só que seria abrir mão de um lado familiar, de ver o crescimento dos meus filhos, que eu não tô disposto a fazer. Hoje eu consegui equilibrar a minha vida, que eu sou comentarista e a minha vida sempre foi ligada ao esporte. É o que eu amo, é o que eu sempre fiz. Eu consigo encontrar os meus amigos, sair com a minha esposa e ver o crescimento dos meus filhos. Ir no jogo dele no final de semana, levar ele pra dormir na casa dos amiguinhos ou trazer os amiguinhos pra dormir em casa. Mas ter esse contato com as crianças num momento que eu acho muito importante. Ser treinador hoje, vai, vamos imaginar que eu comece num time aqui de São Paulo. Pô, legal pra caramba. Se não der certo, é ir pra Recife, depois ir pra Floripa, depois ir pro Rio, depois ir pra Minas, depois ir pra Santa Catarina. E aí, o que eu faço? Eu abro mão da minha família, porque eu vou tirar eles de colégio, ou transformo toda a rotina deles, eles têm o colégio deles, os amigos deles, a rotinazinha deles. Porque eles vão acompanhar o papai num novo modelo de carreira. Então, cara, são decisões que você tem que pôr na balança e seguir por um caminho. O caminho que eu sempre segui foi através do esporte. Hoje, eu equilibro essas duas questões e é um dos motivos de eu não ser, ou não pensar em uma carreira como treinador. É, eu imagino que tu tá também numa posição ali que tu tá curtindo fazer. Tô. Então, não tem, não tem muito, eu entendo até esse lance de um, ah, tem muita gente que acha que o dinheiro é o mais importante. Mas quando tem o João e a Valentina, a gente vê que não é, né? Você trabalha pra proporcionar o melhor pra eles. Então, eu tenho os meus sonhos profissionais, claro que eu tenho. Quero alcançar algumas coisas dentro da TV, óbvio que eu quero. Mas eu não abro mão desse contato familiar, assim. Se eu puder estar com eles perto, se eu puder viajar com eles, se eu puder proporcionar um pouquinho mais de conforto pra eles, é a razão do meu viver. Você pretende, tipo, sei lá, copo no que vem, você leva eles? Cara, tomei essa dura do João ontem, sabia? É? Ele não sabe, é. Porque a culpa, assim... Não, imagina, eu tô falando. Não, é sério. Eu também. Porque a minha esposa é aquele nível de entendimento futebolístico que quando a gente namorava, um dia a gente foi jantar com um casal de amigos. A gente tava pra casar, né? Eu já tenho 12 anos, 13 anos de casado. E aí nós namorávamos na época e tal, e aí, pô, um casal, papo ótimo, chega no fim do jantar, o cara vira, eram amigos dela. E fala, pô, você se incomoda de falar de futebol? Sou muito São Paulino e tal. Falei, cara, é um prazer. E a gente começa a falar de futebol. Ela vira pra amiga, né? Esposa do cara, e fala assim... Não, a esposa vira pra ela e fala assim, eu não entendo nada de futebol. A única coisa que eu sei é que são 12 de cada lado. A minha esposa, pra dar uma de descolada, vira e fala, contando com o goleiro, né? Esse é o nível de entendimento dela, entendeu? Só que na hora que tem uma Copa do Mundo, ela fala, amor, eu vou. Eu falo, você não sabe nem... Um dia, assistindo o jogo do meu filho, no clube, ela vira e fala... Por que que o goleiro tem uma camisa diferente dos outros? Só ele tem uma camisa diferente, não é justo. Eu falei, porque ele é o goleiro. Exatamente por isso que ele tem uma camisa diferente, pra você saber que ele é o único que pode pegar a bola com a mão. Então, ele tinha que ter a mesma camisa. Eu falei, amor, vai lá na lanchonete pegar um pão de queijo, vai, meu. Não dá pra falar de futebol com ela. E aí, ontem o meu filho descobriu que a Copa acontecerá em dezembro. E aí ele para na sala e fala assim, pai, você sabia que a Copa é em dezembro? Eu falei, claro que eu sei, filho. Você vai ter que me levar. Já acabou o meu colégio. Eu falei, ah, eu vou ter que te levar. Ele falou, não, pai, eu vou. Eu vou com você. No Qatar eu vou. Porque na cabecinha dele, quando é no meio do ano, ele tem aula. Ele não pode ir. Agora, se é em dezembro, já acabaram as aulas. Ele tá me cobrando agora que ele quer ir comigo. Maneiro, maneiro. E tu pretende levar? Pretendo, cara. Eu...